Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto a destaque de um time da Série A que assim, foi especulado no Cruzeiro. Quem que é esse jogador? Que na minha opinião poderia ser uma boa aposta para essa temporada de 2022 ou quem sabe até mesmo para o ano que vem. Quero falar aqui com vocês também sobre o estádio do Cruzeiro, onde tivemos algumas atualizações do Medioli que falou um pouco sobre como seria esse projeto. fazendo uma live, uma coletiva de imprensa, podemos dizer assim, na manhã, na tarde, já nessa quarta-feira. Eu quero trazer aqui os detalhes para vocês e também sobre o Flamengo, onde teve alguns comentaristas lembrando a fase que o Cruzeiro vivia lá em 2019 quando foi rebaixado e a equipe carioca, mesmo com um time com uma folha salarial de 25 milhões de reais próximo da zona de rebaixamento. Enfim, quero trazer aqui um giro de notícias para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só onde a gente começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a essa marca de 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês, beleza? O salvo de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje mais cedo. O primeiro vai para o Eduardo Felipe, ele que é lá de Pará de Minas, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Felipe, um abraço para você. E o segundo vai para, acho que é o Fernando, ele que é lá de Timóteo, Minas Gerais. Muito obrigado aí também, muito obrigado, você sempre está acompanhando meus vídeos. Caso queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, eu devo postar para vocês às 7h30, tá? Aqui no canal. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Passamos a gente dar uma sequência aqui, então um recado muito importante para vocês, que é no caso da Betmaster, caso de Após Esportivas patrocinadora aqui do canal, onde está com umas cotações bem interessantes que eu queria trazer aqui para vocês, principalmente para esse jogo de amanhã, né? Entre Cruzeiro e Ponte Preta, uma vitória da Raposa pagando R$1,44 a cada real apostado. Uma cotação bem interessante para esse duelo. Lembrando que tem algumas opções de mais de um gol, mais de dois, três, enfim, que você pode lucrar um pouco mais. Tem também aqui, no caso, outros jogos na Série A do Campeonato Brasileiro ainda nessa quarta-feira. Então, por exemplo, eu deixei aqui para vocês Red Bull Bragantino e Curitiba, Ceará e Atlético Mineiro, Flamengo e Cuiabá, Goiás Internacional, enfim, vários jogos aí com algumas cotações bem interessantes. Eu vou deixar aqui o link da Betmaster para você fazer o seu registro, o seu cadastro. É super simples, é só colocar seu nome, e-mail, telefone, e inclusive você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, tá? Utilizando esse link aqui embaixo. Então, corre lá, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, quero começar esse vídeo falando, assim, sobre o Sormani. Ele quer comentar isso lá da ESPN. E, assim, falando um pouco sobre a fase do Flamengo, que comparou a do Cruzeiro lá de 2019 e que serviu como um alerta para vários times aqui do país, justamente por conta da fase bem ruim, né? Porque já lembra da hora daquele Cruzeiro de 2019 que ninguém imaginava que seria rebaixado, né? Eu mesmo, mesmo ali depois de metade do campeonato já ter ido no Cruzeiro dentro da zona de rebaixamento, eu não imaginava, né, que o Cruzeiro iria realmente ser rebaixado. E toda vez que o time grande fica, assim, nessa linha ali próximo do Z4, já começa a ter essa associação. Foi, assim, com o Grêmio também. E o Grêmio com uma situação financeira, por exemplo, muito melhor, né? O Grêmio tem uma condição financeira excelente e, mesmo assim, foi rebaixada. Então, é um alerta gigantesco aqui para o Flamengo, que, por incrível que pareça, tem uma folha salarial de 25 milhões de reais só com seus jogadores, tá? Uma folha, assim, gigantesca. E hoje está na 16ª colocação, enfrenta o Cuiabá nessa quarta-feira por um jogo ali importantíssimo, né? Para vencer e dar uma distância aí, porque na Serie A também, se o Flamengo ganhar, já deve ir para um décimo lugar, nono lugar. Então, fica bem tranquilo em relação a isso, porque está bem junto ainda na tabela de classificação. Mas é realmente de abrir o olho. E o Sormani, que, inclusive, fez essa associação, né? Por conta da fase que o Cruzeiro estava vivendo lá em 2019 e, em 2019, por incrível que pareça, foi rebaixado. Onde ele falou o seguinte, abre aspas, É o caso do Cruzeiro em 2019, com Thiago Neves e Dedé, esse time não cai, mas caiu. O Cruzeiro tem que, o Flamengo tem que pensar no rebaixamento e é dessa forma que cai, fecha aspas. E, assim, ele que diz, né, nesse programa, na quarta-feira, falando sobre esse desempenho do Flamengo, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre isso, né? Também sempre essa associação com aquele Cruzeiro lá de 2019 e também pelo que o Cruzeiro teve que passar e ainda está passando para voltar à elite do futebol brasileiro. Sem dúvidas, não foi nada fácil desde 2019. A torcida do Cruzeiro aí penou bastante, né? Mas eu vejo aí no futuro, não tão distante, boas notícias, né? Bons momentos aqui de volta para a torcida do Cruzeiro. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Medioli, que é o prefeito lá da cidade de Betim, que deu, no caso, uma entrevista, uma live que ele fez para a imprensa e também transmitindo lá no site do O Tempo e também no canal deles do YouTube, falando um pouco sobre esse projeto, com algumas fotos, né, dos projetos e tudo mais e explicando aquilo que já tinha sido noticiado, no caso, já na manhã dessa quarta-feira que eu trouxe um vídeo aqui, inclusive, para vocês. Nesse aqui agora eu quero só dar alguns detalhes um pouco mais em cima e também o que o Medioli falou sobre esse caso. Caso você queira ver o vídeo mais completo, pode ficar aqui até no final. Eu vou deixar no final para vocês como sugestão aqui desse vídeo. Enfim, ele que falou que esse projeto deve ser finalizado, ou seja, ter as obras todas bem encaminhadas daqui 20 dias, mais ou menos. Como que seria, por exemplo, o estádio e tudo mais. Ou seja, tem que ter essa elaboração, né, desse projeto, que seria em 20 dias e já prevê um encontro com o Ronaldo, possivelmente nos próximos dias também. Não dá para saber qual data exata, mas o Ronaldo já disse que vai ficar... Chegou hoje, inclusive, nessa quarta em Belo Horizonte e vai ficar de 15 a 20 dias na capital mineira. Então, a expectativa é de que, quem sabe, semana que vem, no máximo, já tenha esse encontro e que possa, né, ter um avanço ou se o Ronaldo não quiser essa construção do estádio. Que lembrando, ele ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não se pronunciou o sobre. Eu acho uma excelente oportunidade para o Cruzeiro e a torcida reagiu bem, né. Eu gravei o vídeo hoje de manhã, tinha acabado de sair a notícia, então não deu tempo ainda de analisar o que vocês estavam falando sobre esse caso. Mas, pelo que eu vi agora, com o passar do tempo, eu vi que vários torcedores gostando bastante dessa ideia, mesmo sendo na cidade vizinha, né. Ficar em uma distância ali razoável, mas até algum argumento válido. Para muita gente que morava, por exemplo, um pouco mais afastado, ficava muito longe do Mineirão e fazendo uma linha exclusiva para chegar até o estádio, tendo todo esse planejamento. Poderia até ser um pouco mais fácil, né, já que poderia pegar aquela via expressa que seria do lado e facilitar bastante a chegada do que ter que passar, né, atravessar o meio da cidade inteira. Isso é uma questão muito importante. Então, tem que ver como que vai ficar isso. Não é um projeto fácil de ser decidido por uma semana para outra. Tenho certeza que vai ter esse encontro aí com o Ronaldo, com a gestão do Cruzeiro, que pode ser um passo importantíssimo, né, para o futuro aí da Raposa ter um estádio próprio. Vamos ver como que vai ficar essa história. Aqui, lembrando, esse estádio está previsto para ter uma capacidade de 45 mil torcedores e, em shows, mais de 52 mil pessoas. O Cruzeiro que, no caso, iria receber esse estádio da cidade de Betim, que já está com quase tudo aprovado para a construção desse estádio e também para um investidor que iria fazer a construção, que iria custar algo próximo de 450 milhões de reais. O Cruzeiro iria ficar com 80% da bilheteria, poderia ainda vender o name rights e tudo mais. A receita iria ficar com o próprio Cruzeiro, tá? Então, uma notícia aí extra e que poderia gerar até mais de 150 milhões de reais para o Cruzeiro apenas aí de início, né? Já antes de começar o estádio, de começar a jogar lá, o Cruzeiro não vai ter gasto nenhum e ainda já teria uma expectativa de receita de mais de 150 milhões. Então, vamos ver. Eu acho uma boa proposta. É esperar para ter mais informações ainda sobre esse caso, porque não é uma decisão fácil, né? Mas pelo que o Cruzeiro já está passando com o Mineirão há muito tempo, o Ronaldo também já deixou claro. Ele que começou com essa ideia de construção de um estádio para o Cruzeiro, mas não tinha intenção de fazer por agora. Quem sabe depois dessa proposta aí não possa fazer ele pensar, né? Sobre a possibilidade de ter um estádio próprio para o Cruzeiro. O Medioli, quando foi perguntado também, um dos trechos lá que o prefeito disse, ele falou o seguinte, abre aspas, foi oferecido ao Cruzeiro e não terá nenhum investimento por parte do clube, que poderá ter os direitos comerciais da arena, mais ou menos da proporção do Palmeiras em sua arena, com prioridade de uso. Se houver conflito com outro evento, a empresa que será criada para gerir o estádio providenciará outro local para o jogo. Então, é uma questão que o Palmeiras também passa lá com a Alianza Arena, mas é uma questão bem tranquila, bem rara. Você vê o jogo do Palmeiras que não seja lá no seu estádio. Então, eu vejo que é uma coisa que pode ser bem interessante e que já é de acostumar. Ter algum show, por exemplo, no dia que já está marcado há muito tempo, aí sai um sorteio da Copa do Brasil, mas faz parte, pelo menos vai ter algumas outras opções de estádios. Eu estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, se você é a favor, é contra, o que você está achando dessa ideia. E agora, com um pouco mais de informações dessa live aí do Medioli. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Pedrinho do Goiás, onde foi um jogador que, de acordo com alguns portais, como, por exemplo, lá no Instagram, que eu vi na página Cruzeiro ao vivo, falando sobre esse interesse do atleta do Goiás, em que essa notícia tem quatro dias, tá? Que é um dos grandes destaques da equipe goiana. Nesse início de Série A, é um atleta de apenas 18 anos de idade, que atua como um meia ofensivo. Só lembrando que até agora não tivemos nenhuma confirmação, por exemplo, de algum setorista do Cruzeiro, ou algum outro site confirmando essa informação, mas vamos aguardar. Prometo que se tiver mais atualizações, eu trago aqui para vocês. Enfim, um jogador que eu tive que perguntar para o meu irmão, meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, ele é igualzinho eu, o Guilherme, que tem o canal dele que é o Goiás News, então perguntei para ele, né, quem que é esse jogador e tudo mais. Já tinha ouvido falar dele, por conta que ele tinha entrado muito bem em alguns jogos, e realmente parece um atleta com muito potencial, tanto que tem apenas 18 anos de idade, que foi completado no último dia 23 de março, então completou nesse ano, e até aqui pelo Goiás ele tem 4 partidas e 2 participações em gols. Ele não deu assistência, mas deu o passe para o cara que deu o passe e saiu o gol, né, podemos dizer assim, é uma função que do Cruzeiro ele pode fazer tanto jogando como meia, e também pelas beiradas. Um cara que joga meia ofensivo, mas tem muita velocidade, isso poderia ajudar bastante, ele que é destro, né, e tudo mais. A grande questão que eu vejo é que ele tem poucos jogos no time principal ainda, então não dá para ter uma avaliação completa, né, tem 4 partidas até aqui, eu não ficaria surpreso do Cruzeiro ter, por exemplo, procurado o Goiás para saber a situação dele, né, para ter alguma avaliação, quem sabe pensando para a próxima temporada, até para ter uma noção um pouco melhor do que o jogador capaz, que já demonstrou ter um potencial gigantesco nesses primeiros jogos até aqui. Foi importante na vitória do Botafogo fora de casa, do Goiás por 2x1, teve também um empate em 1x1, com o Fortaleza fora de casa, além também do jogo contra o Bragantino, em 1x1 também pelo Campeonato Brasileiro, então jogador que começou jogando na equipe de base e que está muito bem, tem contrato até dezembro de 2025, então não seria fácil, né, para tirar o jogador, porque não está em fim de contrato, e o Goiás também renovou o contrato dele nesse ano, então não deve ter um salário muito baixo, né, para pensar em tirar ele com uma multa, por exemplo, de 10, 12 milhões de reais, eu acho muito difícil ser esse o caso, e lembrando que também nesse ano, pela categoria de base no time Sub-20, contando o Campeonato Goiano Sub-20, e também a Copa São Paulo, ele fez 7 partidas com 3 gols marcados, ano passado ele estava jogando no time Sub-17, nesse ano já foi promovido ao Sub-20, e agora ao profissional, acho que é um jogador bem interessante, até difícil você falar um valor do atleta, porque é muito novo, mas fez poucos jogos no time principal, tenho certeza que é um baita nome, para o Cruzeiro avaliar, até o final da temporada, por exemplo, quem sabe, né, pensando no início do ano que vem, para 2023, se for fazer uma proposta, pensando principalmente em valorização do jogador, que ainda vai ter seus 18 anos de idade, e parece ter muito potencial, lembrando que o dinheiro do Vitor Roque ainda está preso, porque o Cruzeiro tenta pegar um valor um pouco maior, mas se o Cruzeiro quisesse, por exemplo, pegar parte do que vai receber, o Cruzeiro vai pegar um pouco mais de 12 milhões de reais, se quisesse comprar, por exemplo, o Pedrinho, para ser uma opção, o Ronaldo pode sim fazer, até porque esse dinheiro da venda do Vitor Roque não estava previsto, né, vai ser um dinheiro extra aí no mercado, apesar de ainda estar bloqueado, e o Cruzeiro tentar, na justiça, aumentar esse valor, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do Pedrinho, o que você acha dele, jogador do Goiás, então estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, aqui na tela final, vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês, nesse aqui de hoje mais cedo, onde eu falo, assim, sobre o estádio do Cruzeiro, com muito mais detalhes e informações sobre esse novo projeto, e também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes envolvendo o mercado da bola da Raposa e tudo mais, vai estar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da Betmaster, para você começar a fazer suas apostas, inclusive no jogo de amanhã, do Cruzeiro diante a Ponte Preta. Muito obrigado a todos, que você tenha assistido até aqui, e até mais, valeu! Tchau!